Amores, são 11h05 da noite, ou seja, 23h05. Eu estou aqui, gente, preparando um feijãozinho já para o almoço de amanhã. Aí vou fazer um feijãozinho preto, estou refogando ele. Isso aqui é carne de porco, carne de porco, aí eu coloquei charque, costelinha, ó, e coloquei paio, estão vendo? Estou refogando aqui, ó, já coloquei as verduras, porque meu feijão preto, tá, gente, eu já faço assim com tudo, tá? Eu já, ele, quando eu desligo o fogo, ele já está pronto para comer, eu não vou temperar mais não. Então aqui ele já está temperado com alho, cebola, coentro, pimentão e um pouquinho de pimenta do reino raladinha. Coloquei um pouquinho de colorau e um pouquinho de açafrão. Pronto, já deixei ele refogar bem as carnes, aí agora adicionei o feijão. Vou deixar o feijão aqui refogar um pouquinho, ó, dentro, para pegar o gostinho das carnes. E em seguida eu vou completar com água, tá, amores? Então, como eu falei para vocês, já estou fazendo o almoço de amanhã, vou adiantar. Meu fogão está bem sujo, ó, gente. Eu fiz fritura agora à noite, está bem sujo. Só que eu vou deixar para limpar tudo quando eu terminar de fazer o almoço. Eu vou deixar o almoço todo prontinho, aí quando eu terminar aqui o almoço, aí eu lipo o meu fogão todinho, tá bom? Aí como eu ia dizer para vocês, estou adiantando meu almoço já para amanhã, porque amanhã é dia de fazer minha manutenção, ó, gente. Está bem crescida a minha unha já, ó. E esse mês, como eu pintei de vermelho, aí mostra bastante, ó, vocês estão vendo? Está bem crescida já da cutícula, ó. Pronto, então amanhã é dia de manutenção. Dia de manutenção, para mim, é um pouco corrido, porque demora um pouquinho que eu faço a manutenção das minhas unhas e faço o spa dos meus pés. Meus pés são muito secos, gente. Aí demora um pouquinho. Então eu já vou dar uma adiantada no almoço, tá bom? Porque amanhã eu fico mais tranquila. Quando eu chegar, eu sei que pelo menos o almoço já está tudo ok. Até porque também tem os predeiros que almoçam aqui, né, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês a hora, ó. Quase vinte e três e dez. Está vendo? Então é isso, gente. Vou deixar aqui meu feijão refogar. Já já eu vou acrescentar água nele. O arroz. Vou fazer um arrozinho branco, mas eu só vou deixar para fazer esse arrozinho branco só amanhã pela manhã, porque o arroz branco cozinha rapidinho, tá? E era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Enquanto isso, eu estou lavando ali uma louça, que foi da janta, né? Que vocês sabem que eu não consigo dormir com minha pia cheia de louça. Vou lavar uma louça. Não vou levar vocês lá para trás para o tripé, porque como vocês sabem ainda, minha cozinha está em construção, eu não tenho pia dentro de casa. Minha pia é lá fora no quintal. Então a iluminação lá está péssima. Então, gente, eu vou adiantar os pratos, tá? Quando terminar aqui de desocupar alguma panela, eu já vou lavar logo. Eu lavo o fogão todinho. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas também, tá, gente? Então, quando esse feijãozinho estiver prontinho, eu mostro o resultado dele para vocês. Amoriz, almocinho pronto, gente, ó. Vim mostrar para vocês o resultado do meu feijão. Ficou assim. Está bem gostoso, tá, gente? Aí eu fiz também o vinagrete. Cortei também pepino. Acei também a carne, ó. Fiz um arrozinho e milho. E esse vai ser nosso almocinho de hoje, tá, gente? Aí, pessoal, eu não fui fazer minha manutenção ainda. Queria dizer a vocês que eu ia hoje pela manhã, porque a menina comeu um pastel ontem e ofendeu a ela. Aí ela me ligou de manhã cedo, antes de eu sair, pediu para mim ir de agora de 13 horas. Então, vou almoçar, vou organizar as coisas aqui em casa e vou, tá bom? Aí lá eu mostro para vocês um pouquinho da unha. E esse vai ser nosso almocinho de hoje. Vamos almoçar, vou organizar aqui a cozinha, porque daqui a pouco é hora de ir. Amor, eu já almocei. Aí agora eu estou aqui, separando aqui uma roupa. Aí eu vou tomar um banho, vou me ajeitar para poder ir fazer a manutenção dessas unhas, tá, gente? Estou agoniada já para fazer, tá bom? Aí eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Pronto, eu vou... Estou de vestido, que hoje está muito quente, mas eu vou tomar um banho agora e vou trocar de roupa. O dia está lindo hoje, gente, ó. Um solzão perfeito. Céu azulzinho. Minhas rosas do deserto estão aqui abrindo. Está a coisa mais linda. As 11 horas que eu plantei aqui no meu cavalinho também, ó. Está abrindo. Essa hora já está fechando, né, gente? Porque aqui já está começando a bater sombra, ó. Aí ele já fecha um pouquinho, mas está bem lindinha. Pronto, amores. Aí eu cheguei, né, gente? Ela estava fazendo toda a remoção antiga da minha arte antiga, né? Das minhas unhas vermelhas. Eu amei o vermelho. Aí ela fez toda a remoção. Bem cuidadosa, gente, ela é, ó. Bem direitinho, para não machucar. Aí fez toda a remoção da minha arte antiga, tá? Depois ela faz a lixa manual também. Além dela fazer o lixamento no motorzinho, ela faz todo o lixamento também manual, para ficar um acabamento bem bacana. Aí minha unha já estava preparada e ela já estava fazendo a curvatura das minhas unhas, tá? Com esses pegadorzinhos aí na ponta da unha. E entre o intervalo eu já fui fazendo o pé também, gente. Como eu falei para vocês, meu pé pegou um fungo. Eu tive que fazer um dia meu pé em um lugar diferente. E nessa única vez que eu fui em um lugar diferente, eu peguei um fungo no pé. Aí fiz a unha do pé também. Né? Ela já tinha deixado minha unha toda preparada só para receber a arte. Aí ela fez minha unha do pé, tratou o fungo, ela põe o medicamento lá tudo direitinho, colocou uma base de crescimento, tá? E voltamos para a unha da mão novamente. Só para a gente fazer a arte, que ela já tinha deixado minha unha toda preparada. Aí ela colocou... Eu mostrei a arte para ela mais ou menos como é que eu queria, né? Eu falei. E ela foi fazendo, né, gente? Esse mês eu escolhi uma coisa bem neutrinha, bem básica. Não quis nenhuma cor muito extravagante. É por vibe, gente. Tem dias que eu estou na vibe, tem mês que eu estou na vibe de colocar coisa escura e tem mês que eu estou mais clara. Como eu faço minha manutenção de 20 em 20 dias, aí beleza. Dá para me fazer tranquila, não enjoo não, sabe? Mas esse mês eu já tinha ido já na mente que eu queria uma coisa bem básica, bem delicada. Aí este foi o resultado, gente, que ficou... Esse vídeo ficou em pé porque foi ela que fez uma gravação lá das minhas unhas para ela divulgar no Instagram dela, que todas as clientes ela faz essa divulgação. Aí esse vídeo ficou em pézinho assim, mas eu coloquei para vocês porque eu esqueci de mostrar. Amor, e cheguei, gente. Já, ó, fogão limpinho. Aí, gente, coloquei a macaxeira no fogo, ó. Eu acabei de chegar da manutenção. Faz pouco... Acho que faz quase meia hora, tá, gente? Demorou um pouquinho que eu fui fazer meu pé também. E a unha do meu pé está com fungo horrível. Aí eu estou tratando ele. Aí demora mais um pouquinho na parte de fazer os cuidados no pé. Aí eu cheguei agora há pouco. Como eu falei para vocês, não fui pela manhã porque a menina teve um probleminha de saúde lá, passou mal. Aí ela me atendeu agora às 13 horas. Aí pronto, cheguei, já passei, já comprei a macaxeira, coloquei no fogo, coloquei no... Coloquei no tacho, gente, ó. Porque macaxeira, vocês sabem que o segredo da macaxeira, gente, é a gente cozinhar numa panela que tem espaço e colocar bastante água para cobrir ela. Aí fica aquela macaxeira bonita, molinha. Não fica aquela macaxeira com as pontinhas ressecadas. Quando a gente coloca uma panela muito pequena e ela começa a cozinhar, incha e não tem espaço na panela. Aí eu coloquei nesse tacho grandão. Vou deixar dar a primeira fervura com essa água aqui. Quando der a primeira fervura, eu jogo essa água fora, coloco uma água nova, aí sim eu acrescento sal e coloco uma colher de manteiga também na minha macaxeira. Tá, gente? Eu vou fechar aqui a panela para ela dar a primeira fervura. Aí por aqui tá tudo em ordem, fogão limpinho, para começar a fazer a janta. E deixa eu mostrar aqui minha unha para vocês, ó, gente. Esse mês eu estava mais básica. Ó, escolhi uma unha mais delicada. Ó. Ficou assim com esse detalhezinho. Foi até uma unhazinha fácil de fazer hoje. Focou. Que eu estava bem basiquinha. Ai, gente, chega da outra vida, né, gente? Pronto. Aí cheguei da minha manutenção. Vou começar a fazer a janta, como eu mostrei para vocês. Vou fazer aqui uma carne para acompanhar com a macaxeira. E depois que eu fizer a carne, que eu peguei em temperos aqui, aí eu vou tomar um banho. Deixa eu virar a câmera para vocês me verem, que eu estou com a mesma roupa. Pronto, amor. Mas aí eu cheguei, eu estou com a mesma roupinha, tá, gente? Ó. Eu só fiz a entrada de casa, já fui colocando a macaxeira no fogo. Quando eu passei, eu já comprei a macaxeira. Aí coloquei a macaxeira no fogo. Aí já lavei a loucinha também. Vou mostrar para vocês. Aqui fora a iluminação é ruim, como eu falei para vocês, mas dá para eu mostrar. Aí já lavei toda a louça, tá? Que estava ali para lavar. Minha filha chegou da faculdade, aí ela comeu também. Aí pronto, já lavei toda a louça. Daqui a pouco, é... Ou minha filha ou meu filho vem guardando, não sei nem de quem é o dia hoje. Daqui a pouco eles vêm guardar. Enquanto isso, eu vou ver ali qual é a carne que eu vou fazer para acompanhar com a macaxeira. Quando estiver prontinho, eu mostro para vocês, tá, amor? Pronto. A loucinha está limpa, deixa eu virar a câmera aqui. Pronto, amor, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pia limpinha, já lavei toda a louça. Para cá eu botei os talheres para ir escorrendo, um pouquinho até meu filho vim guardar. Ou minha filha, que eu estou perdida de quem é o dia hoje. A louça coloquei aqui na vasilha, nessa bacia grande aqui, tá? Aí já lavei toda a louça. Fogão limpíssimo, como vocês viram, né? Ainda estou aqui, né, gente, nessa piazinha improvisada aqui, que é essa encanação aqui que meu esposo fez improvisada para mim. Porque até eu conseguir concluir aqui, ó, a obra da minha cozinha. Estão vendo? Estão vendo? Até eu conseguir terminar aqui de concluir essa obra toda, que é onde vai ser minha cozinha, nós estamos assim. A pia é pequenininha, mas está quebrando um galhão para a gente. E prato eu vou lavando e vou colocando aqui na bacia. Pronto, já já um das crianças vem guardar. Eu vou ver ali qual a carne que eu vou fazer, tá? Vou ver lá com a carne que eu vou fazer para acompanhar com a macaxeira. E quando eu terminar de fazer a carne, eu já tomo um banho, porque aí eu já não pego mais em tempero, eu já fico limpinha. Então, tá bom, amores? Certinho? Pronto, vou ver ali a carne e depois quando estiver pronto eu mostro para vocês para a gente finalizar esse vídeo. Olha, amores, eu já preparei a carne. Eu resolvi fazer um cupim na panela de pressão. Aí eu coloquei os bifes de cupim, coloquei, ó, intercalei bife, aí uma camada com cebola, pimentão, um pouquinho de coentro e um pouquinho de extrato de tomate. E temperei essa carne só com sal e alho. Não coloco água, tá, gente? Eu vou fechar minha pressão aqui, vou colocar no fogo e vou deixar ela cozinhar aproximadamente por uns 10 minutinhos. Não precisa colocar água, ela vai ficar com um caldinho bem grossinho e vai ser o próprio sumo da carne que vai saltar, tá? Quando estiver prontinho, aí eu venho e mostro para vocês. Deixa eu mostrar para vocês como é que está a macaxeira. Olha, gente, que delícia. Olha para isso. Que delícia. Ó. Macia, molinha. Já, já eu mostro o resultado final para vocês, tá, gente? Olha, amores, carninha pronta. Eu vou passar para essa assadeira aqui que vai ficar melhor, tá, gente? Fica muito macia, gente, muito suculenta. Delícia. E a nossa macaxeira cozinhou uma beleza também, viu, gente? Molinha, molinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aí fica esse caldinho aqui bem delicioso. Olha que eu mostro para vocês. Olha, amores, que delícia que fica essa carne. Ó. Macia, bem suculenta. Ó. Agora eu vou tirar vocês aqui do tripé um pouquinho para mostrar a vocês como ficou nossa macaxeira deliciosa, bem molinha. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês a qualidade, gente. Olha para isto. Ó. Molinha, molinha, molinha. Olha só. Que delícia. Cozinhou muito bem, gente, a macaxeira. Perfeita. Ó. Que delícia. Com nossa carninha aqui para acompanhar. Essa carninha é tudo de bom, gente. Fica bem macia. Quando eu for comer eu mostro para vocês ela desmancha. Não precisa nem de faca. Soltou um olhinho dela mesma. Eu coloquei apenas um pouquinho de azeite só, mas ela solta também porque o cubinho estava bem gordinho. Aí ela soltou um pouquinho da gordura dela. E fica esse molho assim bem gostosinho. A cebola cozinha bem. Quase você nem vê a cebola mais aí. Nem o pimentão. Tá? Vou montar aqui meu pratinho. Essa carne deliciosa. Minha macaxeira que eu estou de água na boca e vou fazer uma capsulazinha de café e mostro para vocês. Tá, gente? A jantinha da gente de hoje. Tá? Tá, gente? Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Curtam, deixem o like e se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!